Música Salve galera, tudo bem com vocês? Levi Fernandes aqui mais uma vez e sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Story Mode Para quem não viu nossos vídeos anteriores, acesse aí a playlist, vai estar na descrição com todos os vídeos, todos organizados Vale a pena ver que está muito legal Bom, eu tinha parado exatamente nessa parte aqui, que a gente está fugindo do The End, que é a casa de Sorain A gente conseguiu pegar o último herói que faltava e agora a gente está voltando para a cidade lá para tentar matar o monstro Então vamos dar continuidade aqui e vamos ver o que tem Música É muito engraçado né pessoal, o personagem aqui, o Jesse né Mas vamos lá, conseguimos O que que foi? Nossa galera, já começou complicando com vários monstros aqui Mas acho que vai ser fichinha né, então vamos lá, vamos acertar esse zumbi aqui Boa, beleza Mais um golpe perfeito Quem já passou por Ender, mas esses monstros são mais fáceis né Vamos pegar a bomba e dar fora daqui, é verdade, a gente tem que pegar a bomba né Tinha me esquecido desse detalhe Ele ainda não construiu a bomba, é sério isso? Caraca galera Tá, eu tenho que acionar a alavanca aqui atrás de mim Tá, deixa eu clicar aqui, beleza O que que vai acontecer? Ah, grande Sorain Com o Iron Golem agora é GG Vai matar todos os monstros que estão aqui Oi aranha Nossa Nossa velho, mitou agora O Iron Golem mitou Tá, o Iron Golem não vai matar carvão Isso foi assustador? Não, a primeira opção Se os fólios estão terminados com os monstros, eles não atacam a nós, vai? Não 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 sei por que eu coloquei essa opção, porque eu sei que eles não atacam Ou Não 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 Vocês ouviram isso? O que? 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 Nós precisamos da bomba Plotântica Talvez possamos pegar um pouco Não toque em nada A gente tem que pegar a bomba Com certeza A gente só precisa disso É que todo mundo já tá de olho em tudo, né pessoal? Todos os itens A gente tem que se concentrar Olha lá, a super dinamite está ali Onde está? Ah A gente vai ter que construir ainda Que que é isso? Ó que legal Uma escada de aerogólem, cara Genial A gente vai ter que achar algumas coisas, alguns ingredientes da bomba, né? Então vamos abrir já esse baú aqui Vamos ver o que que tem dentro Pólvora Pólvora com certeza a gente vai utilizar Pra fazer a bomba, né? Beleza Será que deve ter mais coisas pra cá? Vamos dar mais uma olhada pra cá Nesse lado aqui Vamos falar com a Olivia, né? Ela tá de olho nas outras coisas Tá Beleza Vamos ver o Axel aqui Ele tá sentado aqui meio triste O que foi, Axel? O que? Honestamente? Eu tô indo pra o que agora? Todo esse poder foi direto pra minha cabeça E então eu tive um rosto de cabeça O Axel se esmou que quer pegar as coisas Do... Da armadilha, né? Dos bichos Tá A gente tem que se concentrar na bomba aqui, né? Ruben Vamos ver o que o nosso Ruben tem a dizer Tá, o Ruben também nada Vamos ver o que que tem nesse baú aqui Chamou bastante atenção Tem um botão ali no lado, vocês viram, pessoal? Vamos lá Mais pólvora Beleza Acho que eu fiquei encarregado de pegar a pólvora só, né? Acho que eu não li direito Eu pensei que ia encontrar mais itens Ah, beleza, ó Tem um botão ali Mas antes eu quero falar aqui com o nosso grupinho aqui Com o Gabriel O Gabriel piorou muito, pessoal Caraca, galera Tô muito preocupado com o Gabriel Vamos criar bomba Plus primeiro Exatamente o que eu estava pensando Não sei se funciona assim Exatamente o que eu estava pensando, né? Então, vamos lá Beleza Vamos lá, então Cadê o botão que está aqui? Isso Vamos clicar Vamos ver o que vai aparecer, galera Ué, ah, tá Uau Nossa, galera Mano, eu gosto muito desses kartzinhos aqui, meu É muito legal E pelo jeito todo mundo vai ter que subir nele, hein? Nossa, olha o trilho ali que vai empurrar a gente Beleza, galera, ó Vamos ver o que o Sorin achou Nossa, galera Olha só essa dina Mano, olha essa TNT totalmente personalizada, ó Vamos construir uma bomba Plus O que eu faço com isso Vamos construir, mano Vamos construir Não quero nem ler o resto Vamos construir logo Para a gente Mastral Matar a Tormenta, né? O Eater Sim, vamos construir um caminho Como nós construímos uma Formidabomb, exatamente? É, como que constrói? Bem, a receita de crafting é bastante simples, realmente A Super TNT no meio E a Super TNT no meio E a Super TNT no meio E a Super TNT no meio Não, 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 não Ué, o que foi? Tá, ele não deixou a gente construir Que pode ser muito perigoso agora, né, pessoal Faz sentido Nós paramos a Ivor Nós destruímos a Tormenta de Wither Encontramos os magros Não, vamos destruir a Tormenta Vamos deixar os outros A gente tem que salvar a população Da cidade, né? É o mais importante Nesse momento Puts, Grilo, mano O que que esses Endermen já tá aparecendo aqui? Nossa, galera Vamos para os carrinhos Cara, esse Sorain é muito doido, né, meu? Eu curti demais o Sorain, meu Apesar de ele ser super doidão Mas beleza, galera Ó, vamos dar um passeio aqui de trenzinho O Zenderberg já começou a invadir lá a área A gente tá saindo na hora correta Na hora certa Uou Nossa, galera Se no Minecraft normal fosse assim Se no Minecraft normal fosse assim seria bom, hein? Mas beleza, pessoal Sinistro A gente já tá saindo, então Nossa, galera Complicou agora Putz Logo um Creeper, velho Beleza A gente sofreu um acidente aqui Terrível Ué, por que todo mundo tá fugindo? Será que ele tá fugindo do Eater gigante? Da tormenta lá do Eater? Olha lá Apareceu os dois, né? Os dois brigões Que bom que estão bem, né? Que bom que estão bem Tá, eles não viram o Eater gigante Tá vindo o que? Nós Uou Tem que ficar atento aqui, pessoal O que que está acontecendo, né? Porque tá vendo todos os animais fugindo Aliás, com os monstros, né? Tá tudo fugindo É, eles estão fugindo do Eater mesmo Hora da bomba Plus, né? Eu não falo esse nome Que é protaquântica É mó difícil de falar, pessoal Olha lá O reencontro com o Soren Mas galera Tá ficando muito sinistro aqui Olha essa trilha sonora O monstro tá mais perto A gente já tá com a bomba Vamos tentar destruir agora esse bicho, né? Nossa, parece que ele tá maior, hein? Parece que ele tá bem maior da última vez que eu vi ele Nós só temos uma chance Quando a bomba for criada, ela explodirá em segundos Tá, quem criar correrá um grande risco Caramba, velho Bem, talvez ele pudesse tirar um grande risco Eita, quem será que vai lá, hein, pessoal? Ninguém vai se voluntariar Ah, essa é a minha chance de me impor Eu nunca quis ser um herói Essa é a minha chance de me impor Vamos clicar nessa opção aqui E vamos eu mesmo Vamos lá, vamos lá, Jesse Vamos ser o herói daqui Já que ninguém se voluntariar Pra ativar a bomba Então vamos lá Nossa, galera Tá, então eles vão enrolar um monstro Enquanto eu vou preparando a bomba, né? Vamos ver como que vai ser isso Ela tá falando pra mim pegar a armadura dela Eita, ele também quer Ih, caramba Eu acho que vou ter que escolher qual armadura eu quero usar, né? Pegar a armadura da Eligar ou do Magnus Caraca, galera Tô na dúvida, hein? Nossa, galera Vamos pegar a da Eligar, mano Vamos nela mesmo Vamos pegar a dela Jesse, você merece isso O que você está fazendo significa que todos vamos morrer! Nossa, galera Beleza, então eu peguei a armadura da Eligar Nossa, ficou legal, hein? Com essa roupa Beleza Pelo menos pra fazer a bomba é mais fácil, né, pessoal? Então vamos lá É a nossa chance de acabar com esse monstro Então vamos que vamos, Jesse Vamos correndo aqui Ai, deixa eu pôr pra baixo aqui Beleza Caraca, o bicho arrancou a árvore inteira, velho Pôr pro lado Boa Caraca, velho Como que ele vai jogar a bomba lá? Tá, então a gente vai ter que construir a bomba agora, pessoal A super dinamite de Soren E ele já tá começando a sugar tudo que tá em sua volta, né, aquele bicho Eles já estão construindo alguma coisa pra criar distração Então vamos criar, pessoal, vamos lá É a bomba no meio, né, a super dinamite no meio Né, isso mesmo E a pólvora em toda a sua volta Então vamos clicando aqui Beleza Até que não é tão difícil de fazer, né, pessoal? Mais um aqui Beleza E mais um aqui Bom, a gente já criou a super bomba, né Nossa, a galera aí tá sugando agora Caraca, bem na hora que os itens foram se juntar Tá, deixa eu apertar a letra E aqui Caraca, tá ficando muito frenético o negócio aqui Letra E de novo Tá complicando agora Por pro lado, beleza Ó, até que tá indo bem Mas pior que separou todos os itens Letra Q Beleza A gente vai ter que juntar tudo de novo Caramba, velho Nossa, velho Acertou a elegar e ela tá sem a armadura, velho Caraca, velho Caramba, 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 caramba Deixa eu pôr pra cima Tá, vamos lá Vamos fazer logo essa super bomba, velho Tá, deixa eu pôr de novo ela aqui no meio Caramba, esse Weetern é um filho da mãe mesmo, hein Beleza, vamos pegar a pólvora Vamos colocar em volta da super dinamite Caraca, velho Tô preocupado com a elegar, velho Ela foi atingida e ela tá sem a armadura Boa Nossa, galera Nossa, que legal Formou uma letra F Pegue a C ou diga Ah, engole essa Ah, engole essa, filho da mãe Beleza, ó Ah, eles usaram uma vara de pescar pra me puxar A super dinamite tá indo em direção ao bicho Será que é o grande fim agora do Weetern? Explodiu, galera Uou, explodiu que nem uma bomba atômica Beleza Nossa, galera, é espetacular Olha só, Minecraft Story Mode arrebentou, velho Ah lá, parece que conseguimos matar o monstro, galera Finalmente a gente matou a grande tormenta do Weetern Criada por Ivor logo no início, né Do jogo É isso, acabou Caraca, galera, a gente conseguiu, velho Olha o tamanho do bicho Conseguimos Eu não teria conseguido sem vocês Obrigado por salvar minha vida Com certeza é a primeira opção O que foi, Ruben? Ah Eita, caraca, velho A Eligar, mano Será que ela tá bem, velho? Porque ela foi ating... Ah, não, galera Será que aconteceu alguma coisa com ela, velho? Ah, não, galera Será que ela morreu? Eu vou chorar, velho Sem zoeira Putzinho Não, Eligar Vamos cuidar de você Jesse Minha armadura Caramba, galera Se eu pego a armadura do outro lá Ele acaba morrendo também Mas, putz, velho Tá, é... Ah, não Essa armadura pertence a você Pertence a você Não, Eligar Eu não posso Essa armadura pertence a você Ah, galera Ela não pode morrer, velho Já não basta o Gabriel que tá morrendo também Agora é Eligar, velho Logo ela A única mulher do grupo aqui Olha lá A população, pessoal Nossa, tá parecendo um bando de zumbi É, pelo menos o Wither não matou, né Só sugou eles Ela tá falando pra mim ajudar as pessoas Vou salvar tudo a ela Não posso permitir isso Não vou te abandonar Não vou te abandonar Força, Eligar, mano Nossa, galera Ela morreu, velho Eu não acredito nisso Mano, eu não imaginava que... Mano, eu não acredito... Mano, eu tô pensando que o Gabriel ia morrer E ela que morre, velho Nossa, velho Putz, gente Se eu tivesse pegado a armadura do outro Outro que ia morrer também, né Mas não seria ela Ah, caramba De qualquer jeito ia ser uma difícil escolha, né Então vamos ajudar os sobreviventes, pessoal Vamos fazer isso por ela Vamos lá, então Tá, então deixa eu clicar aqui no rapaz aqui que está preso Vamos ajudar ele aqui Nada Vamos lá Então vamos continuar, pessoal Vamos continuar salvando a população aqui Vamos fazer tudo isso pela Eligar, né Que morreu por eles também Vai ficar tudo bem, eu prometo Por nada, meu amigo Vamos lá, vamos dar continuidade aqui O Ruben tá levando, né, gente Olha aqui Mais uma pessoa Beleza, pessoal Vamos continuar andando aqui Ahn O bloco de comando O bloco de comando não foi destruído, velho Caraca Não, não Isso não é sério, velho É sério que o bicho vai reviver Nossa, caramba Tá sugando o Jesse Alguém Ninguém tá escutando ele E agora Deixa eu apertar a letra aqui Letra aqui Beleza Ah não, velho Olha só que apareceu Caramba, olha só a Petra, velho Ela não morreu Ela está viva Só que ela tá com uma aparência meio estranha O que aconteceu aqui? Ela não tá lembrando Nossa, galera O bicho reviveu Mano Como que a gente vai matar agora? Meu Deus do céu Ah, o bicho não morre, velho Caraca, velho O bicho reviveu E agora tá dividido Agora complicou Agora Nossa, velho Petra, vamos lá A Petra tá meio que Hipnotizada O que aconteceu? Quem é Petra? Quem é Petra? Nossa, galera Que problemão, velho A seguir em Minecraft Story Mode A próxima vez em Minecraft Story Mode Faced with a devastating defeat Our heroes will have to search deep within themselves In order to rise above tragedy Heal broken friendships Untangle bitter rivalries And find the strength to make one last stand against the storm Tá, beleza, pessoal Então a gente conseguiu concluir aqui Mais um episódio Que tá muito frenético, galera Nossa, eu tô passando aqui as estatísticas Eu vou ler com vocês Quando aparecer todos de uma vez aqui Beleza Vamos lá Vamos lá Mais um Beleza, galera A gente conseguiu concluir então Então vamos lá Nossa, ficou bem dividido, né É a questão da Elegar Ou o Magnus, né, pessoal Então, galera Resumindo esse episódio Cara, muito triste A Elegar morreu, né O Iter, teoricamente, morreu Mas o bloco de comando ativou tudo de novo Começou a sugar ele de novo E agora complicou Porque o Iter virou o Iter de uma cabeça só Então estão separados Então se transformaram em três Iter, galera Meu, tá muito complicado Eu pensei que já tinha matado, acabado Mas beleza, pessoal Esse foi o episódio, então Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like Se você é novo no canal, por favor Se inscreva Fique atento pro canal Para mais jogos Mais games, né Lembrando Terça-feira agora Vai sair Vida de Formiga Eu não soltei o vídeo Terça-feira passada, galera Porque eu tive um probleminha aqui Com a gravação Mas já tá no YouTube Já tá programado Terça-feira Vida de Formiga Beleza, pessoal Sexta-feira, pessoal Vai vir Bang & Edge, né No sábado Eu sempre vou estar alterando Também Que vai vir Super Mario 64 E o outro sábado Minecraft Story Mode Então vou estar sempre revezando Beleza, pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Vou deixar a letra rodando aqui Em respeito a esses criadores aqui Que ficou fantástico esse episódio aqui Beleza, pessoal Então é isso Falou E tchau 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501